aé 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 é rastro é rastro e rastro baste pro respeito ai herói vem a energia aé 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 e só vira lata aqui seu carro de trica estiligente lima no ojo Eu sou o cão de briga, e demorou Eu vou passando na sessão A lei faz o verso, faz a continuação Porque eu chego, é muita treta Se eu vira lata e se eu sou a raça Eu sou a raça negra Pô, eu faço o verso inteligente Eu vou chegando na fita, mando o verso bem à frente Aê, porque meu frio é viagem Você tá de rastafari Mas eu prefiro mais o Bob Marley Aê, porque eu faço aqui no free Eu vou colar no verso, mano, aqui pra evoluir Você tá de óculos nessa rima E se minha rima puder ser vinda, queimaria essa rotina Boa noite, família Aí, meu chapa Aqui, minhas rimas é tudo guerreira Você é cão de briga Tá preso na soleira Pode ir pra honra a raça brasileira Sou índio, africano e europeu A merda inteira Pode ir pra É união Sou vira lata Sou união de três aças Misturando uma nação Você não entende, mano Aqui é vocação Você não aguenta Tremem com o mic na mão Pode ir pra É cão de briga Aqui você é a melecão de briga Tenta morder e sai banguela Pode ir pra Aqui é rima pra caralho Pode ir pra não, mano Aqui é a última carta do seu baralho Fica aí, rapaziada Vamos lá, vamos lá Garilho pras rimas do Alley Garilho pras rimas do Viralata Fazer o Viralata, Viralata recomeça Topar o gato Eu quero o véu, eu quero o véu Podipa, meu mano Aqui espero nem virar Podipa, eu tô com pressa Ansioso pra começar Tô ansioso Tô querendo te matar O bitch flipa E eu tô doidinho pra ganhar Mas, meu mano Essa encanta a vitória Podipa, meu mano O seu engano Foi entrar na minha trajetória Podipa, meu mano Só rima nesse crânio Eu tô focado Tô andando até a plateia Em pânico Vai vendo, meu mano Aqui não é colmeia Podipa Aqui nós chega É só trocação de ideia Podipa, cuzão Aqui cê tem um derrame Nós não é colmeia Porque é o tem Nós é o enxame Demorou, demorou Porque eu faço verso na sessão Não é começo É igual rainha Só serve pra reprodução Não é novo desse jeito Cê tá ligado, mano Aqui você é esse jeito Carta do meu caralho Aqui na função Você é o último mesmo É a última opção Eu tô fazendo verso no free Colando mano Chegando aqui Pra evoluir Porque eu chego aqui no contexto Se fosse droga Eu sou uma bosta Pediria a Deus e direto Aqui você cai Cê tá ligado, mano Eu chego no verso E foda e sai Cê tá ligado, não improvisado Fico baguiano Mas eu te arranco todos os pedaços E ae, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Viralota Barulho pras rimas do Alê E o que que o terceiro grita Sangue Sangue Viralota começa a batir Ventre o barulho Fica louco Pega Me ajuda É o último Gol 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 Pode tá família É lupo bang Pode tá família Matou esse lock Memo hoje Sem ter beat de sangue Pode pá É beat Good vibe Aqui você não aguenta Mano É só Só o que eu ando Exaude Pode crer Mano Te escolaste na parada O beat É de sangue Mas tem sangue Nas minhas palavras O beat Eu disse colaste mano Na fita hoje Te apresento ódio Me apresento ódio Mas você não arruma nada Tem ódio nas suas palavras Porque é tudo decorada Sem escrever ou em casa Trouxe aqui pra rir Pra batalha Pode ver Mano Fica calma e galha Decorada não mano Só rima no arsteque Mas é sua cara hoje Que eu vou decorar Com muito saída O beat Do freestyle inteligente Colar no verso Mostrar que você não é competente Competente Se eu vira lata E não temo a morte Pode pacuzão Você quer tirar meu sangue E tentar sorte Quero ver você Tentar meu cara Não mano aqui Você tenta Mas aí treme Perante a lata É vira lata E cola no improvisado Nem escarrapato Hoje vai ficar do seu lado O que eu sou inteligente Colar no negócio Mostrar que você não é competente Sou competente Te digo de novo Chego chegando É vira lata Você é fraco Me ganha até coçando Pode pá Eu também Eu engurti Mas tudo assim aqui Você não vai conseguir Ganha até se coçando Você tá pagando Chuveiro mano Vai tomar um banho Aqui ele botou o freestyle Chegaram mano Anibirum baile E aí família Tá na hora Você tá pra fazer na hora Fica de frente pra ele Pra ficar certinho Na hora da gravação Certo? Mas aí Então vamos lá Vira lata começou Barulho pro vira lata Barulho pro ale Ale passou I tentou I'estus Ó Dez